E no 15, da Arpa Cristã, conversão Ó, com o cego andei, que perdido batei Longe, longe do meu salvador Mas no céu ele desceu e seu sangue verteu Pra salvar um tão pobre pecador Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meu pecado castigava em Jesus Foi a língua e a fé Que meus olhos abri E agora me alembro em su Hino de número 409 Trabalhadores do evangelho Em breve separeis Que fracos, vós, sejais ou velhos Do céu vigoteis Os que esperam do Senhor Novas forças obterão Como lágrias voarão Subirão para as alunas Poderão sem se dançar Sem fatigar Poderão sem se dançar Sem fatigar Sem fatigar Para o pecador sem se dançar Flechas, flechas Flechas traspassaram-me Para desligar Mais Jesus Minha luz Minha luz E agora me alembro em su Fieles batalhadores do evangelho Tanto vamos combater a mecança A mecança, a mecança